Mais um acidente registrado na cidade de Paranavaí, dessa vez envolvendo dois caminhões. Inclusive, imagens de câmeras de monitoramento de um estabelecimento comercial flagraram o momento exato em que essa colisão aconteceu. Um dos caminhões, que estava cruzando a preferencial, acabou sendo atingido na traseira e com o impacto da batida acabou tombando. O motorista desse caminhão, que é curitibano, não é de Paranavaí, estava passando pela cidade. Ele contou que estava cruzando no momento em que não percebeu e aí acabou sendo colidido por esse outro caminhão. Nenhum dos dois condutores ficaram feridos. Mas um outro acidente provocado por esse acidente também acabou acontecendo e uma pessoa acabou ficando ferida. Uma mulher de 28 anos que estava nessa motocicleta, ela estava passando no momento do acidente, estava prestando atenção ali no acidente, quando outra motocicleta que estava saindo acabou colidindo contra ela. Ela acabou ficando ferida, foi atingida aí na perna, caiu da motocicleta e foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, aqui da cidade de Paranavaí. Detalhe, esta não é a primeira vez que acontece acidente nesse cruzamento. Os moradores ali reclamam muito da sinalização naquele local, onde os motoristas muitas vezes não respeitam esse cruzamento. E vira e mexe, acidentes são registrados nesse trecho. De acordo com informações da Prefeitura de Paranavaí, está sendo feito um levantamento para saber se há ou não há a necessidade de instalar um semáforo ali no local. Mas enquanto isso, a gente vê esses acidentes acontecendo frequentemente nesse trecho específico, nesse cruzamento específico, no centro da cidade de Paranavaí. E aí E aí E aí